Seus irmãos estão esperando por eles na Palestina. Khalil Haad de Jerusalém é um fotógrafo, o memorialista dos palestinos. Sua câmera satura as imagens, como se um sentido de urgência o compelisse a registrar sua sociedade antes da dispersão. Por volta de 1946, o nacionalismo judaico não é mais uma utopia. Há 500 mil judeus na Palestina. Eles estão exigindo mais de 100 mil vistos para os sobreviventes do genocídio. Não se fala mais em Estado Nacional, mas em Independência. Sob a influência de Ben Gurion, desde 1942, o movimento sionista adota uma nova estratégia, rompendo a aliança com os ingleses e se voltando agora para os Estados Unidos, o principal vitorioso na guerra. Judeus americanos enviam 50 milhões de dólares por ano aos sionistas. O presidente dos Estados Unidos, e apenas recentemente, a resolução da reunião do Congresso Unido dos Estados Unidos, pedindo para a liberdade de imigração judeira, que vai resultar em uma liberdade e democrática judeira em Palestina. Primeiro de maio, Tel Aviv. A Internacional é cantada em hebraico. A grande maioria dos judeus pertence à esquerda sionista, mas o fervor revolucionário mascara a política de pragmatismo, conforme a visão de Ben Gurion, o pai fundador do futuro Estado. A ala direita da oposição a Ben Gurion é chefiada por Menahin Beguin, que sucedeu Jabotinsky e está exigindo a criação de um Estado judaico maior, sobre ambos os lados do Jordão, anexando o reino da Transjordânia. Por um momento, esquerda e direita estão unidas para lutar a batalha da imigração e independência. Beguin, assim como Ben Gurion, convoca a partir de agora uma luta contra os ingleses. Em 22 de julho, o Irgun explode o quartel-general britânico em Jerusalém. O Haganash é fiado por Ben Gurion. O Irgun de Beguin e até mesmo o grupo mais radical, Stern, realizam centenas de ataques. A violência se alastra. Não somente os judeus, mas também os árabes e os ingleses acabam se envolvendo, deixando inúmeras vítimas. Enquanto isso, navios superlotados, trazendo imigrantes ilegais, chegam todo dia, procurando forçar caminho através do bloqueio britânico. Eles são acostados, seus passageiros deportados ou confinados. Alguns navios afundam no meio do caminho, com enorme perda de vidas. Mais uma vez, as autoridades britânicas perpetram uma onda de buscas policiais e prisões. Agora, os judeus já adquiriram um grande estoque de armas, muitas delas dos arsenais ingleses. Centenas de judeus são presos, os mais radicais dentre eles enforcados. Mas os ingleses sabem que não podem derrubar a revolta judaica, efetivamente, sem enfrentar a carga do antissemitismo. Mais uma vez, em setembro, uma conferência é organizada em Londres. A Palestina se tornou um fardo pesado demais para a Inglaterra do pós-guerra. Cinco meses depois, a Inglaterra anuncia que a questão da Palestina deve ser colocada diante da recém-criada Organização das Nações Unidas. A Assembleia Geral da ONU abre agora um debate que não se concluiu até hoje. Nenhum outro país no mundo levantou tantas discussões nesta Câmara. Em aceitando o mandato de Palestina, após a Primeira Guerra Mundial, a governador da União Unida colocou para trabalhar para a estabilidade de uma casa nacional para os jovens no entendimento de que nada deveria ser feito que deveria prejudicar os direitos civis e religiosos dos comunidades não-jovens na Palestina. Um sionista e um palestino são convidados para discursar na comissão. Ambos só podem falar uma vez com a mesma duração de tempo. Henri Catan, o palestino, é um advogado em Jerusalém, representando o alto comitê árabe chefiado pelo grande Mofti. I come to you, sir, as a representative of the people of Kalestina. As in Arab, whose roots are deeply embedded in that tortured lamp. Abba Hillel Silver, o sionista, é um rabino reformista. Vive em Nova Iorque e representa a agência judaica para a Palestina, liderada por Ben Gurion. A Jewish people belongs in this society of nations. Surely the Jewish people is no less deserving than other peoples whose national freedom and independence have been established and whose representatives are now seated here. The Jewish people were your allies in the war and join their sacrifices to yours to achieve a common victory. The Arabs of Palestine are not claiming their country on pledges made to them, for it belongs to them. Nor are the Arabs claiming their independence on assurances. They are entitled to such independence as being their natural and inalienable rights. We hope that that people, now rebuilding again its national life and its ancient homeland, will be welcome before long by you to this noble fellowship of the United Nations. A Comissão das Nações Unidas viaja à Palestina. Sua composição objetiva, um balanço geopolítico. Um antigo administrador colonial holandês, um sueco, um canadense, um australiano, um uruguaio, um tcheco, um peruano, um guatemalteco, um iogoslavo, um iraniano e um indiano. É a 17ª Comissão de Inquérito na Palestina em 25 anos, mas desta vez ela desempenhará um papel decisivo. Enquanto visitam o país tentando aprender suas complexidades e encontrar uma solução para entre em cada equação, o Haganah está preparando um evento que irá balançar suas deliberações, o episódio do Êxodos. Em 18 de julho, guardas costeiros britânicos deslocam o Êxodos da costa de Gaza. A bordo estão 4.500 imigrantes ilegais, acompanhados de oficiais do Haganah, que se recusam a se render. Na violência que se segue, vários são mortos e há inúmeros feridos. As autoridades britânicas se recusam a ceder. Os sobreviventes do genocídio são repelidos e enviados de volta à Alemanha. Vários membros da Comissão da ONU testemunham estas cenas trágicas e decidem que o mandato britânico deve acabar. Mas a quem deve ser transmitida a soberania? A quem pertence a Palestina? Os 11 diplomatas hesitam. Depois de muito refletir, oito deles sugerem dividir o país em dois estados. Um estado judeu em azul, um estado árabe em cinza. Ambos entrelaçados numa linha tortuosa de partilha. Jerusalém obteria status internacional, fazendo parte de estado nenhum. Conforme o plano, os judeus devem receber mais da metade do território. Apesar de eles constituírem apenas um terço da população, centenas de milhares de árabes devem viver sob a jurisdição judia. O delegado sírio na Assembleia Geral da ONU. Ele diz que devido às intrigas que envolvem o projeto, apresentado ao público como sendo de motivo humanitário, a partilha continuará sendo o maior escândalo político de todos os tempos. Depois dele, os outros delegados árabes têm sua vez. A carta da ONU, dizem eles, regulamenta a divisão de uma terra contra a vontade de seus habitantes. A Palestina é uma terra árabe e deve continuar assim. Se os europeus querem dar uma pátria aos judeus, se eles se sentem culpados por os ter perseguido, deixem que eles deem aos judeus uma pátria na Europa. Todos eles expressam desapontamento e raiva. O delegado paquistanês procura, no fim, persuadir a Assembleia de que a divisão do país trará um banho de sangue. Juntamente com o Irã e a Iugoslávia, eles sugerem um Estado federado. Nós conseguimos persuadir um número suficiente de nossos fellow delegados a ver o direito como nós vimos. Mas eles não foram permitidos a estar por o direito como eles vimos. Nosso coração é triste, mas nossa consciência é fácil. Nós não tivéssemos o outro lado. A Ucrânia? Sim. A África? Sim. A União Soviética? Sim. A União Unida? Sim. A União Unida? Sim. A Uruguai? Sim. A Venezuela? Sim. A Yemen? Não. Iugoslávia? Sim. A União Unida? A União Unida? Sim. A União Unida? O Comitê para a Palestina foi adotado por 33 votos, 13 contra 10 abstenções. Em poucas horas, os árabes de Jerusalém tomam as ruas para expressar sua ira e sua humilhação. Sua mensagem é, aquilo que foi escrito em preto em Nova York será apagado em vermelho na Palestina. A multidão ataca uma rua comercial judia. Os judeus reagem com ataques à bomba. Sete morrem no primeiro dia. Em duas semanas, morrem 160 pessoas. Depois de um mês, o total atinge 450. Não estamos mais falando de distúrbios, mas de guerra. Uma guerra explodindo debaixo do rosto impassível das autoridades britânicas, que aguardam o término de seu mandato para daqui seis meses. O ano de 1948 representa um marco tanto para os palestinos como para os israelenses. Para os primeiros, representa uma catástrofe. Para os judeus, uma libertação. Ben Gurion sabe que, por enquanto, a resolução das Nações Unidas não passa de um pedaço de papel. Ele compra uma grande quantidade de armas na Tchecoslováquia e declara uma mobilização geral. Quer controlar o território do Estado judeu antes que os ingleses partam, a fim de alargar suas fronteiras, atacar ao invés de defender. Em 9 de abril de 1948, um mês antes do término do mandato britânico, os grupos Irgun e Stern tomam o vilarejo de Deir e Assin, próximo a Jerusalém. Antes de transferi-lo para os homens do Haganah, eles massacram os moradores do vilarejo, 250 homens, mulheres e crianças. Ben Gurion condena o massacre, mas Deir e Assin se transformam num símbolo e num exemplo. Assim que a ofensiva se organiza, os moradores das cidades e vilarejos árabes tomam as estradas. Os palestinos resistem, mas quando a derrota parece inevitável, fogem com medo de compartilhar o mesmo destino dos habitantes de Deir e Assin. Eles fogem cada vez mais em números cada vez maiores. Um verdadeiro êxodo que deixou apenas estes poucos traços. Ao todo, uma dúzia de fotos e alguns metros de filme. No porto de Ive, onde poucas décadas antes Nathan Axelrod filmaram o mágico, estão agora os palestinos partindo para Gaza, Beirute. Deixam para trás cidades desertas. Em todo lugar, deixam ruínas causadas pelas lutas, com corpos estendidos na rua. Uma imagem, só uma, mostra pessoas sendo arrebanhadas e levadas embora. São pessoas que querem permanecer e que são forçadas a partir. Em apenas um mês, o futuro Estado judeu é esvaziado de centenas de milhares de árabes. Fogem para o que sobra da Palestina, Gaza ao sul, a Cisjordânia a leste. No norte, eles cruzam a fronteira para o Líbano ou a Síria. Alguns cruzam o Rio Jordão e aguardam pelo fim das lutas para voltar para casa. Os líderes dos países árabes ainda não reagiram. Com o influxo dos refugiados, eles se sentem obrigados a agir. Entretanto, aguardam que o mandato britânico se encerre oficialmente e mesmo então eles não terão objetivos comuns. Abdala, da Transjordânia, tem negociado secretamente com os judeus. Faruk, do Egito, procura limitar as ambições territoriais de Abdala, porém seus generais temem uma derrota militar. O regente do Iraque e os presidentes libaneses sírios estão certos da vitória e planejam lutar. Em 14 de maio de 1948, os dados estão lançados. O último alto comissário britânico deixa a Palestina. No mesmo dia, Ben-Gurion declara a independência de Israel. O que é isso? Poucas horas mais tarde, na manhãzinha de 15 de maio, os exércitos árabes invadem a Palestina. Tropas do Egito, Transjordânia, Síria, Iraque e Líbano prometem se encontrar em Tel Aviv. Seu objetivo é a destruição do Estado judeu, atirando os sionistas ao mar e permitindo um rápido retorno dos refugiados. Há lutas intensas em Jerusalém. A legião árabe da Transjordânia conquista o velho bairro judeu com a derrota do Haganah. Mas Abdallah mantém seu acordo secreto e não invade o território israelense. O representante palestino, Jamal Bey Husseini. Em 20 de maio, ele recusa um cessar-fogo na ONU. As a membro da Alemanha, a palestino-arab população, representada pela Alemanha Comitê, have a legítima claim on the other members for assistance in the restoration of peace and order in their country. The troops of the states of the Arab League who have crossed borders of Palestine from the neighboring countries and the termination of the mandate have therefore done so by the invitation of the people of Palestine. Conde Bernadotte, o mediador sueco da ONU. Em 11 de junho, ele consegue impor uma trégua, acreditando que há motivos para esperança. Não demora muito até que ele mude de ideia. Uma excursão pelo país e os vilarejos árabes destruídos lhe mostram a extensão do êxodo palestino. Seus relatórios para a ONU perturbam os israelenses. Ele parece perigoso. O jovem Isaac Shamir, comandante do grupo externo, ordena seu assassinato. Os relatórios de Bernadotte o acompanham ao túmulo. Desta vez, os israelenses estão bem armados e bem organizados. Os inimigos árabes são derrotados no fim do ano. Jamal Ben-Husseini fez seu último discurso nas Nações Unidas. Ainda é 1948. A próxima fala de um representante palestino nas Nações Unidas acontecerá 26 anos depois, em 1974, por Yasser Arafat. Durante a guerra, Israel ganhou mais 4 mil quilômetros quadrados relativos ao plano de partilha. Graças à fuga dos palestinos, sua população agora é quase que totalmente judia. Jerusalém, que deveria ter status internacional, está dividida. A metade ocidental se torna a capital de Israel. A metade oriental é submetida ao domínio jordaniano. Os territórios de Gaza e da Cisjordânia permanecem sob controle árabe. De acordo com o plano de partilha, um Estado palestino deveria ser criado. Mas a faixa de Gaza é colocada sob a administração egípcia e a Cisjordânia é anexada pelo rei Abdala. Ao invés de instituir um Estado para os palestinos, a ONU monta uma agência de assistência aos refugiados árabes. Em 1949, a ONU-Rua cria os primeiros acampamentos e distribui cupons de comida. 200 mil fichas de refugiados são distribuídas na Cisjordânia e mais 180 mil na faixa de Gaza. No Líbano, 100 mil. Na Jordânia, 60 mil. E na Síria, 70 mil. Os moradores dos campos são na maioria camponeses que não têm posses. Outros 200 mil exilados palestinos podem sobreviver sem recorrer à assistência internacional. Há mais de 800 mil ao todo. Por ironia do destino, o assento de Israel nas Nações Unidas é determinado dentro da lógica alfabética, entre os do Iraque e do Líbano. Mas assim que a delegação israelense chega, os delegados árabes partem em protesto. Para se tornar um membro da ONU, Israel garantiu permitir o retorno dos refugiados palestinos. Contudo, a garantia não é respeitada. Pelo contrário, um dos primeiros decretos baixados em Israel estipula que toda propriedade cujos donos fugiram deve ser confiscada. No centro de Yav, os israelenses se mudam para casas abandonadas por famílias palestinas. As belíssimas casas deixadas por famílias ricas árabes são destinadas a comandantes do exército ou altas autoridades. Pelo país afora, imigrantes judeus desfazem suas malas em cidades e vilarejos árabes abandonados. No início dos anos 50, Israel recebe 700 mil judeus do norte da África e Oriente Médio. Numericamente, eles compensam quase exatamente os antigos palestinos. Os novos imigrantes não conheceram o antissemitismo que os judeus europeus sofreram. Mas desde 1948, os árabes em seus países natais começaram a tratá-los como traidores e eles preferiram partir. Também para eles, tendas são erguidas e seus primeiros anos em Israel são muito duros. Começa uma nova vida banhada em esperança e saudade. Apenas 150 mil árabes permanecem no Estado judeu. São colocados sob jurisdição militar. Toques de recolher, censura, leis de circulação. São cidadãos israelenses, porém possuem direitos limitados e estão isolados de seus parentes, os outros palestinos vivendo fora de Israel. O vilarejo de Bissan, citado na canção, foi varrido do mapa. No seu lugar está a cidade israelense de Beichan. Os campos de refugiados, entretanto, ainda estão para ser varridos. Mais de 2 milhões e meio de palestinos estão recebendo assistência nos campos da Unrua. 20 anos depois dessas imagens, as crianças do campo estarão carregando armas de fogo. Terão se juntado à OLP. E ainda mais tarde, uma nova geração de refugiados vai se levantar. Seu grito será antifada. Beichan Amém. Amém.